da Repan, depois temos uma apresentação e depois nós encerramos para poder informar a questão do horário de retorno. Eu sou irmã Zélia, sou missionária franciscana e é com muita alegria que agradeço o convite de estar aqui. A Repan é Rede Eclesial Pan Amazônica, ela existe desde 2014 e ela existe para somar força, para integrar os povos da Amazônia, porque diante da crise, dessa crise socioambiental, estão envolvidos os povos, os povos ribeirinhos, os quilombolas, as quebradeiras de coco, os pescadores, os povos dessa terra. É para isso que a Rede Eclesial Amazônia, Pan Amazônica, existe. O nosso chão é a Pan Amazônia, são os nove países onde está o bioma Amazônico, onde estão as florestas, onde estão os nossos povos. Muito obrigada pelos povos indígenas que estão aqui e são para nós testemunho de luta e resistência. Nós precisamos ouvir os povos indígenas, diz o Papa Francisco. O sino do que está acontecendo em Roma é resultado da escuta dos clamores dos povos da Amazônia. Por isso está acontecendo, por isso nós estamos sendo ouvidos no mundo todo, os clamores estão chegando. E nós precisamos do apoio da solidariedade de todos, vamos caminhar juntos. Protocolo de consulta, consulta breve, livre e informada, é o direito dos povos indígenas. E isso quem garante é o Estado, pela Convenção 169 da OIT. Nós precisamos dessa garantia. O nosso povo indígena, assim como as comunidades tradicionais, precisam ser consultadas. Nós não aguentamos mais esses empreendimentos depredatórios, que tiram a vida do nosso povo. Não a Vale, não a Eletromorte, não a Hidrovia, não as hidrelétricas que estão matando o nosso povo. As ferrovias que passam nas TIs e destroem e só deixam os impactos, a destruição não traz o desenvolvimento. O Estado brasileiro precisa garantir o protocolo de consulta aos nossos povos. E os políticos que estão aqui, cobrar, cobrar do Estado, dos municípios, o protocolo de consulta. Porque nós precisamos garantir isso ao nosso povo. A Amazônia somos todos nós. Obrigado, eu convido a mesa para assistir a apresentação dos nossos irmãos indígenas. Vamos abrir o espaço, toda a mesa, vamos sentar, vamos sentar para assistir, vamos sentar para assistir. Bora sentar. Não, melhor em pé, porque... Não, vamos ficar, todo mundo, todo mundo. Pode fazer a apresentação, por favor. Todo mundo concentrado aqui, bora assistir a apresentação. É melhor não sentar que tirar as cadeiras, viu? Enquanto eles preparam a organização, fazer um chamamento a nós parlamentares, as organizações, eu sei que tem alguns que têm voo, mas quem estiver aqui, importante, vir na mesa da tarde de escuta da sociedade, a partir das duas horas da tarde, nesse mesmo lugar. Vamos valorizar essa escuta da sociedade, que envolve a academia e os movimentos sociais. E aí, vamos lá. 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 Até as 14 horas, acho. Tchau, tchau. 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 Tchau.